Que Deus abençoe aonde quer que você esteja ouvindo a minha voz neste momento. Nesse momento nós estamos ao vivo a partir de agora com o nosso primeiro dia, na verdade a primeira noite, da poderosa corrente, a campanha de Daniel. E hoje Deus te trouxe aqui. Então a partir de agora eu faço um convite muito precioso e muito especial. Não passe esse vídeo, não pule. Deus tem uma benção para você. A partir dos próximos minutos, você que estava aguardando aqui a nossa entrada, você sabe que nós tentamos de todas as formas entrar pelo YouTube, mas não conseguimos. Foi algo tão forte que tentamos de todas as formas aqui entrar pelo YouTube e não dava certo. Nós anunciamos às oito horas, né, no YouTube. E nós praticamente quase uma hora ficamos tentando e tivemos que entrar aqui no Facebook. Então esta live vai estar disponível depois, já já, no canal do YouTube. Deixa eu te dizer algo que é muito precioso aqui. Quando Deus quer fazer um milagre nas nossas vidas, Quando Deus quer fazer um milagre nas nossas vidas, Não importa como, não importa quando, Mas o milagre vai acontecer. Nós estamos no primeiro dia da nossa campanha da oração de Daniel. E sabe o que mais, mais o que, mais o que me marca nessa campanha? Que eu disse, eu disse o seguinte, Que quando nós nos levantamos, Nos decidimos a vencer, Nos decidimos a lutar, O inimigo também se levanta. Então eu gostaria que você, Que está aqui agora, Você que se levantou, Deus é mais forte do que tudo. O poder, A força, Está dentro de você, Para derrubar qualquer gigante. Eu estava meditando, Um pouco da história de Davi, Estava vendo que, Ninguém acreditava que Davi, Venceria o gigante. Todo mundo, Todo mundo já estava pronto, Para que, A história de Davi ali, Acabasse. Porque Davi não era preparado, Não era um homem preparado em guerra, Não era um homem experiente, Não era um homem capacitado, Para vencer a guerra. Golias era muito mais. Golias era um homem treinado, Era um homem forte, Era um homem alto. Davi era um homem baixo, Era um homem fraco, Materialmente, Fisicamente falando, Mas espiritualmente não. Se você ficar aqui nos próximos minutos, Eu tenho certeza que Deus, Vai te conduzir a uma palavra, Muito preciosa, E muito poderosa, Bem vindos aqui, Na nossa primeira noite, Da corrente da oração de Daniel, Uma campanha de 21 dias de oração, E essa campanha, Vai fazer toda a diferença na sua vida, Esta corrente vai fazer toda a diferença, Na sua vida e na sua trajetória, Escute isso que eu vou te dizer, Quantas vezes ninguém deu nada para você, Quantas vezes te menosprezaram, Te diminuíram, Mas você estava lá, Forte, Firme, Crendo no milagre, Crendo na reviravolta, E você conseguiu vencer. Talvez você não percebe, Uma coisa muito importante aqui, Da nossa corrente aqui, Da nossa campanha de Daniel, Você já venceu muitos gigantes, Você já derrubou gigantes, Que pessoas, Pessoas, Talvez até disseram para você, Não, Mas ela não vai conseguir vencer isso, Ela não vai superar isso, Eu acho na verdade, Que ela vai desistir, Porque ela não vai suportar, Esse peso, Esse fardo, Ficar orando, Com portas fechadas, Olha, Eu não sei não, Ela não vai resistir a isso, E você mostrou, E você está mostrando, Que essas pessoas estão erradas, Você está mostrando resistência, Você está mostrando insistência, Se lembra da minha mensagem, Que a gente fez, Acredito que uns dois dias atrás, Que a insistência, Ela sempre vence, A resistência, Se você colocar, Água corrente, Em um muro, Pode passar muito tempo, Mas a água vai derrubar o muro, O muro pode ser forte, Mas a água vai derrubar o muro, A pequena vazão de água, A pequena corrente de água, Vai derrubar o muro, E eu fico pensando, Sabe, Eu fico pensando, Quantas vezes, Quantas vezes, As pessoas disseram, Não, Ela, É pequena demais, Para vencer isso, Não é capacitada, E você sabe, O que aconteceu? Você mostrou, Que elas estavam erradas, E realmente, Você não era capacitada, Mas Deus te capacitou, Até porque, Deus não escolhe, Os capacitados, Ele, Capacita, Os seus escolhidos, Minha irmã, Hoje nós estamos, O primeiro dia, Tem pessoas que já estão aqui, Na terceira vez, Durante um dia, Daniel orava, Quantas vezes ao dia? Três, Manhã, Tarde e noite, Três, Três, Vezes ao dia, E nós estamos aqui, Nos fortalecendo, Buscando, Fortalecimento do Senhor, Três, Vezes ao dia, Sabe o que significa isso, Minha irmã? Significa que, Quando o tempo chegar, O seu milagre, A sua vitória, A sua bênção, Não vai ser nem comparada, Com tudo aquilo, Que você perdeu, Deus vai restituir, A sua saúde, Deus vai devolver, A sua paz, Aquela que o inimigo roubou, Deus vai devolver, O seu prazer, De viver, Aquele prazer, Que o inimigo, Furtou de você, Um novo cântico, Uma nova história, Um novo jeito, De encarar e ver a vida, Um novo cenário, Muito em breve, As suas mãos, Irão tocar, Você vai tocar, Você vai tocar, Você vai pegar a chave, Você vai assinar os papéis, Você vai ouvir, Dizendo, E aí, E aí, E aí, Deu certo, Hoje eu recebi um testemunho, Antes de entrar aqui, Foi no Instagram, Foi no Instagram, Dizendo, Fábio, Pode testemunhar, Depois que eu comecei a te acompanhar, A minha vida começou, A ser diferente, E eu estava com, Uma causa na justiça, Trancada há anos, Há anos, Estava trancada, Eu comecei, Já faz alguns meses, Que eu te acompanho, E Deus ia me dizendo, Deus ia me dizendo, Continua, Continua, Que isso vai, Vai gerar o teu milagre, E a causa foi liberada, E o milagre aconteceu, Fábio, Hoje eu estou muito feliz, Porque eu senti, Eu pude sentir, Que o meu milagre ia acontecer, E você, Meu irmão, Meu irmão, Você que está aqui, Na corrente de 21 dias de Daniel, É forte, Viu? É forte, É para os fortes, Você que está aqui, Nessa corrente de 21 dias de Daniel, De oração, De propósito, Você não chegou aqui, Você não chegou, Aqui e agora, Nesse vídeo, Por um acaso, Por um acidente, Por uma coincidência, Não, Você chegou aqui, Por um propósito, E você faz parte, Desse propósito, Quanto maior, For a sua batalha, Maior será o milagre, Que Deus vai te entregar, Não importa, Não importa, Tem muitas pessoas, Que dizem assim, Fábio, Mas como Deus vai fazer, Fábio, Eu não vejo, Como, Eu não vejo, Condições, Fábio, Como que Deus vai fazer, Eu estava meditando, A palavra de Deus, Sabe, E Deus mandou, Lá em Joel, Né, Deus mandou, Seu servo, Para um outro lugar, E lá, Ele seria alimentado, Pelos corvos, Pelos pássaros, E assim, Foi feito, Sabe, O que significa isso? Gratidão, Maria, Pelas estrelas, Que Deus te abençoe, E multiplique, Cem vezes a mais, Sabe, O que significa isso, Joana, Maria, Zarrote, Clau, Dulce, Que não importa, Como, O milagre, Vai chegar, Mas que Ele chegará, Porque as vezes, Se olharmos para a realidade, Sabe, Se olharmos em nossa volta, Não tem como, Não tem como, A coisa acontecer, Não tem como, Mas se olharmos, Com mais profundidade, Pelos olhos da fé, Hoje eu falava, Em uma das orações, Você que me acompanhou, Sabe, Eu disse, Quando você ora, Deus começa a agir, Quando você busca o Senhor, Deus começa a agir, Então, Você está orando agora? Nós vamos orar daqui a pouquinho, Não sai desse vídeo não, Não sai desse vídeo, Porque é o primeiro dia, Da oração de Daniel, Nós estamos na noite aqui, Da oração de Daniel, Então não passe esse vídeo, Eu preciso te dizer, Algo que é muito forte, Quando você começa a orar, Deus começa a agir, Quando você para de orar, O inimigo começa a ganhar espaço, Ele começa a avançar, Quando você começa a orar, A buscar a Deus, A fazer um propósito, A fazer uma campanha, O inimigo se levanta de todos os lados, Usando várias pessoas, Sai para quê? Para destruir você, Para que você desista desse projeto, Você tem um projeto de vida, Não é verdade? Você tem um projeto de vida, Você quer ser alguém, Você quer prosperar, Você quer multiplicar, Você quer evoluir, Você quer isso, Deus me mostrou, Deus me revelou, Que você quer isso, Agora, Não basta querer, Não basta querer, E não seguir firme, A benção não é para os que começam e param, A benção é para aqueles que vão até o final, Minha irmã, Se está difícil, Vá até o final, Se está pesada, Cruz, Se a batalha está difícil para caramba, Minha irmã, Desista, Porque quanto mais difícil estiver, Mais perto está, Ai Fábio, Está difícil, Fábio, Estou desesperado, Estou apavorado, Fábio, Eu já não sei o que fazer, Está difícil, Está difícil, Não desista, Não desista, Porque quanto mais difícil, Mais perto o seu milagre está de acontecer, Tem pessoas que chegaram aqui, No primeiro dia, Na primeira noite aqui da campanha, Dos 21 dias, Da oração de Daniel, Já chegaram pedindo socorro, Já chegaram pedindo, Senhor, Me ajuda, Eu não sei o que fazer, Eu não sei para onde ir, Senhor, Me ajuda, Me dá uma luz, Me dá uma direção, Me abre uma porta, Me mostra o caminho, Me dê um sinal, Tem uma irmã que testemunhou hoje, Me arrepiaram aqui, Me arrepiaram aqui, Eu me arrepio, E ela sentiu uma vontade imensa de orar, Ela foi para o seu quarto, A sua mãe estava dormindo, Não tinha ninguém em casa, Ninguém em casa, Sua mãe estava dormindo, Ela foi para o quarto, E começou a orar, E quando ela começou a orar, Ela falou que ouviu um barulho muito grande, Como se fosse um estouro, Na sua casa, Eu chego a me arrepiar aqui, Porque é espiritual, Um estouro na sua casa, Mesmo ela ouvindo esse barulho, Ela continuou orando, Senhor inimigo vai sair, Ele já está saindo, Já saiu, Depois da oração, Ela levantou, Foi ver, Nada tinha acontecido, Aí, Ela disse, Fábio, Será que isso foi um sinal, Será que esse barulho, Foi um sinal, Eu falei, Minha irmã, Foi um sinal, Que o inimigo foi embora, Você pode comemorar, Ei, Deixa eu te dizer algo, Tem coisas que a gente sente, O que ninguém sente, Tem momentos que a gente vê, Eu me apaixonei muito por essa palavra, De Daniel, Capítulo 10, Tem coisas que a gente vê, Tem visões que a gente tem, E ninguém tem, Deus vai te dar visões, Do que vai acontecer com a sua vida, Deus vai te revelar, Vai te mostrar, A bênção que você vai viver, A vida que você vai ter, Daqui a alguns anos, Fábio, Isso pode acontecer, Até em sonhos, Até em sonhos, E sabe, O porquê que Deus faz isso, Deus faz isso, Para tirar nossa dor, Deus faz isso, Para aliviar, A nossa vida, Para que, Venhamos seguir firmes, Vem cá, Deixa eu te falar, Algo que é muito forte, Você chegou aqui, Eu sei, Eu sei que você está aqui, Não, Não saia daqui, Não, Eu sei, Eu estou te vendo aqui, Isso é você mesmo, Isso é você, Exato, É você, Eu sei que você está aqui, Posso ser sincero com você, Quando nós estamos, Numa corrente, Deus nos revela, Algo forte, Coisas fortes, Coisas tremendas, E coisas espirituais, Posso ser sincero com você, O inimigo, Muitas vezes, Já pediu a sua vida, Para Deus, A prova disso, É que se você analisar, Muitos aqui, Já estiveram no vale, Na sombra da morte, Viu, Já estiveram no vale, Na sombra da morte, E sabe o que aconteceu? Nada, Você foi guardada, Protegida, Blindada, Tinha pessoas, Tem pessoas, Tem pessoas, Que estão aqui, Que não eram nem para estar, O que eu vou falar, É forte, É forte, É forte, Tem pessoas, Que já eram para estar no caixão, Há muito tempo, Sabia? É forte isso, É forte isso, É forte isso, Eu vou te dizer mais, Deus já te livrou de muitas coisas, Deus já te deu muitos livramentos, Você já teve sonhos, Pesadelos, Você já teve suas perturbações em sonhos, Lembra? Lembra? O que eu estou falando aqui, Gente, É espiritual, Você que está aqui na corrente de Daniel, Na campanha dos 21 dias de oração, Você está entendendo, Teve noites que você já se acordou, Desesperada, Está apavorada, Triste, E quando você abriu seus olhos, Você viu, Poxa, Graças a Deus é um sonho, Mas ouça o que eu vou te dizer, Quando você ora, Você dá legalidade, Para Deus agir na sua vida, Para o Senhor agir na vida das pessoas, Que você ama, Vai haver mudança de cenário, A sua fé, A sua fé, Vai fazer você viver, Uma vida diferente, Mas Fábio, Não tem condições, Eu olho para todos os lados, Eu olho para as circunstâncias, Eu olho para a minha vida, Eu olho para onde eu moro, Eu olho para o que eu tenho, Eu olho para tudo, Eu olho para tudo, E não vejo como acontecer um milagre, Fábio, Eu não vejo, Ei, Ei, Você, Deus vai usar pessoas, Que você nem imagina, Para te abençoar, Deus vai quebrar correntes, E libertar pessoas de vícios, Dos males, A Bíblia diz que Paulo e Silas, Estavam na prisão, Mas estavam orando, Encarcerados, E de repente, Por volta da meia-noite, Houve-se um barulho tão grande, Uma explosão, E todas as cadeias, Todas as, Os cadeados se abriram, As celas se abriram, E houve libertação, E houve libertação, Deixa eu te dizer algo, A oração, Ela tem poder de libertar, Quem está, Encarcerado, Preso, Preso num problema, Encarcerado num sentimento, Destrutivo, Encarcerado numa vida, Que ela não quer viver, Não é dessa forma, Não, Não é desse jeito, Não, Não é assim, Não era isso que eu queria, Fábio, Não era, Não, Não era dessa forma, Deixa eu te dizer, Meu irmão, Você precisa se levantar, Você precisa crer em Deus, Como ele vai fazer o milagre, Não, Não importa, O importante é que o milagre vai acontecer, Como ele vai fazer o milagre, Não, Não é contigo, Não é comigo, Não é conosco, Não, Mas ele vai usar até, Se possível, Estranhos, Para te ajudar, A te levantar, Mas isso vai acontecer, Hoje nós estamos no primeiro dia, Dessa corrente, Primeiro dia apenas, Você acha que vai ser fácil, Pessoas aqui ficarem 21 dias, Num propósito, Não, Para mim aqui, Para entrar no YouTube, Foi difícil, Houve batalha espiritual, Houve batalha espiritual, Eu sei que houve, Mas ele não vai vencer, Vê como é espiritual, Ele tenta atrapalhar, Mas ele não vai conseguir, Ele tenta impedir, Mas ele não vai conseguir, Porque você está protegida, A sua família está protegida por Deus, A sua casa tem a proteção do Senhor, Você está protegida pelo Senhor, O Senhor, Antes, Antes, Antes aqui de, Fazer oração, Escute isso, Não saia desse vídeo, Antes de fazer oração, Quero, Convitar você, Eu estou aqui com uma, Com um pouco de água, Eu quero convidar você, A pegar na sua cozinha, Um copo com água, Enquanto você pega aí, Não saia desse vídeo, Não saia dessa live, Não saia, Pode ser uma garrafa do geladeiro, Deus me toca, Deus me toca para fazer isso, Isso não sai dessa live, Eu vou consagrar, Vou abençoar a água, E depois que eu, Abençoar, Você vai beber, Na nossa primeira, Noite, Da corrente, Dos 21 dias, Da oração de Daniel, Amém, Pode pegar na sua geladeira, Uma garrafa com água, Isso, Pode pegar, Enquanto você pega aqui, Deixa eu abençoar, A todos os ofertantes, Do nosso ministério, Sendo que haja, Provisão, Multiplicação, Prospera, Multiplica, Todas as pessoas, Que enviaram estrelas, Os ofertantes, Através do nosso Pix, Que haja a benção, Da provisão, Multiplica, Eu que eu te peço, Em nome de Jesus, Amém, Agora, Pegou o copo com água, Pegou? Maravilha, Tem pessoas aqui, Que não passaram dia bom hoje, Tem pessoas aqui, Que estão enfrentando, Batalhas espirituais, Quando você beber, Esta água aqui, Viu? Essa sua água aí, Essa sua água, Você vai sentir, Um renovo, Uma limpeza, Uma melhora, Amém? Louvado seja Deus, Oramos agora, Ore comigo, Com muita fé, E com muita devoção, Com muita fé, E com muita devoção, Ore comigo, Grandioso Deus, Maravilhoso Pai, Está nas mãos, Dessa pessoa, E de muitas, Um copo com água, Uma garrafinha de água, Está nas minhas mãos, Senhor, Hoje nós começamos, Um propósito meu Pai, De 21 dias, De jejum, De oração, E eu peço meu Pai, Uma benção, Muito específica, Aqui tem pessoas, Com propósitos, Que precisam urgentemente, De uma cura, De um milagre, De uma libertação, Estão aqui, Na nossa corrente, Da oração, Dos 21 dias, Da oração de Daniel, Meu Deus, Eu peço uma benção, Muito especial, Que haja provisão, A multiplicação, A paz, A felicidade, A alegria, A comunhão, Não deixe, Essa pessoa sofrer, Daniel, Meu Deus, Foi atendido, Aos 21 dias, O Senhor apareceu, Nós estamos aqui, Aqui está, Uma sobrevivente, Do deserto, Uma sobrevivente, Das batalhas, Uma guerreira, Uma pessoa forte, Uma pessoa, Que está aguentando, No peito, Todo esse sofrimento, Toda essa angústia, Toda essa dor, Sobre essas mãos, Estão essas águas, Que essa água, Vem se transformar, A partir de agora, Numa ungida, Consagrada, Abençoada, E que haja, Meu Deus, Um milagre, Porque o milagre, Essa pessoa precisa, Visita, Meu Deus, Esta casa, Que os teus anjos, Visitem nesse momento, Essa pessoa, Onde quer que ela esteja, E o que eu te peço, E com muita fé, E devoção, Eu consagro, Que seja uma água, Consagrada, Quando esta pessoa, Beber, O mal, Venha a sair, O mal estar, Venha a sair, O desânimo, A tristeza, Angústia, Tudo de ruim, Venha a bater, E retirada, E esta pessoa, Venha, Estar mais aliviada, Eu consagro, Beba essa água agora, Louvado seja Deus, Louvado seja o Senhor, Amém? 21 dias, Hoje foi o primeiro, Se este vídeo abençoou, Por algum momento você, Você está vendo a opção, Compartilhar aqui, Não está? Então compartilha, Convide mais pessoas, Escute, Não saia daqui ainda, Deixa eu falar os horários aqui, Seis da manhã, Amanhã eu estarei aqui, Seis horas da manhã, Três horas da tarde, E nove horas da noite, Horários do Facebook, Seis da manhã, Três da tarde, E nove horas da noite, Vamos fazer essa campanha, Vamos convidar mais pessoas, Você aceita? Você aceita? Então eu espero você aqui, Nesses dias, Nesses dias e nesses horários, 21 dias de oração, Que o Senhor te abençoe, Amém?